O banda placa, ele traz a droga, peça a roupa e caça o suuuu Queda a sensação, te faz exceção, com os irmão na zona sul Ai se tem pac e meleco, tem canque de método, gorila, uuuu Ela gostou dos amigos, se eu chego no vida, ela choca Salvador e Brando! E a coisa deu pra cá, pra batalhar com esses monstros Calma, que número que você passou pai? Foi 6 e... Eu queria perguntar se vocês estão preparados, né? Eu pegaria uma pipoca, uma bolacha, você que está aí em casa se prepara também, certo? Eu vou chamar nada mais nada menos, vai! E cantar pra cá, a VNFLP! Ai 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 ai! unserer to Ü Więca Comenta! É eu não sentava ainda mais nada, neigh ai! ool! Você começa? Ô, minhas amizades, elas saem pra trás, sem mal, cara ai eu kilowatt andi! Se não vai começar, se não tiver, não vai passar. Só um pouquinho, só um pouquinho... Passinho pra trás, passinho pra trás! Passinho pra trás, aquela sabadinha é pra trás! Um, um, um... Um passinho pra trás, por favor! Vocês estão se alunos pra ter desistido me agravar? Mas eu pedi pra vocês, só dá um passinho pra trás, por favor! Vai sair do YouTube! Obrigada, gente! Aê! Eu não estava preparando pra isso! É FNP que começa, certo? Eu conto o trabalho de vocês pra essa batalha, hein? Só levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Ai, vem botar a mão em casa do Teca Vai botar a mão, vem botar a mão Vai botar a mão Vem 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 botar a mão É no funk ou no Teca Ele tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É no funk ou no Tec Tem que fazer acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem botar a mão Vem botar a mão Vem botar a mão Vem botar a mão E ele vai chegar desse jeito sem massagem Vocês veio de longe Mas vai perder viagem Existe o Salvador Agora um microfone Um que salva na rima E o outro põe no logre Manda sua boca Aqui você já tá moscando Tem o cara que põe no nome E tem o cara que fica se passando Cê tá falando que nós é de longe Cala sua boca que nós tumultua Eu não tô longe de casar em lugar nenhum Porque nós dois é a rua Mara sua boca Só que você não é do jeito homem Tem cara que põe o nome E tem mira que faz o seu nome Tá ligado que eu tô batendo bagulho É louco que você entende Cê matou ele cala a boca Mas isso é local de que entrei Cê pode pôr o nome Fazer seu nome De qualquer forma não dá nada Porque em vez de eu fazer meu nome Eu prefiro dar nome pra minha quebrada Entra os gols e zoológicos É só daí que você se fodeu Existe só um Salvador Ou outro impostor querendo ser eu Ou seu arrombado impostor Que quer ser você Tá do seu lado Hô ô 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 Me dá dinheiro né nome é Coy, nome geral tem no RG Mas calma você tá ligado o verso não fluiu O parceiro falou que se na sua hora você ficou putinha e carapuça Cæ familiar Escalandoacher levado num verso Pra você bater de vento Com nós você tem que ser o mínimo esperto Moleque pode até se inspirar, em outros MC também me inspirei Hoje você vai morrer com o fruto da semente que eu plantei Mas tu vai morrer com o fruto da semente que eu plantei Oh, sinceramente não curta, cê tá ligado Quanto a você eu não me desespero Ele não é copo, eu não é impostor, cê tomou o Salvador 2.0 Olha, olha a pedra Ei, por ordem de rima, pra quem começou Barulho, quem gostou das rimas de FLP em Ravena Diferentemente, barulho, quem gostou das rimas de Salvador e Prado É pra um só e uma mão só, decorou? Barulho, irmão Quem gostou das rimas de FLP em Ravena Agora, barulho e mão Para quem gostou das rimas de Salvador e Prado Levanta a mão aí, deixa a mão levantada Quem gostou das rimas de FLP em Ravena, vamos aí Vou começar aqui, aqui, do todo pra cá Aê, pro papo, isso aqui tá lindo, hein? Aê, pro papo, isso aqui tá lindo, hein? Aê, pro papo, isso aqui tá lindo, hein? 251 mãos para a FNP Levanta uma mão aí, deixa levantada Para Salvador e Prado 242 para Salvador e Prado E 256 para a galera 1x0 aqui a minha direita, certo? Por 12 Antes da perdida, tudo que vai, volta 1x0 FNP no Aza Ei, 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 família Tudo que vai, volta E vocês querem o quê? Ser que? Então vem, levanta uma, levanta a mão Deixa o pessoal grita Ei, levanta uma da neve Está todo mundo acordado? Vai É, levanta uma dança 1x0 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 Você falou que ele era a semente que você plantou Mas sabe qual que é o problema, tudo é sua semente nunca germinou Ai ai ai, soma um bagulho, fudeu com o frito da vida Será que nunca te falaram que fruta a poder não enche barriga? Você para que não tá germinando a parada se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte vai tá chegando a passar na TV É você que tá aí desmerecendo Tá fechando o olho e não tá vendo Rap gemina em qualquer lugar Solita feste, olha o rap crescendo O rap tá crescendo Você diminui o hino Você não germinou Aqui é sem migué Tá querendo crescer Sai de baixo desse pé É a semente já germinou Aí Três, dois, um Minha semente já até germinou Dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer E te dá um pau aqui na frente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá levado Nós fizemos história juntos Rimo na batida Porque o hip hop é muito mais do que isso aqui É justamente isso, salva vidas É, mas se depender de mim Ele vai manter na grandeza Até porque já diz o ditado Diminua eu pra que ele cresça Se você entende Então pega o visão da parada Ela pode até me dar um pau Porque eu vou botar pra cá Na agulhada Quem tá querendo diminuir Quem é aqui na batida Se eu faço de improvisação Se sou parceiro Toda vez que pega no mic Vem com rima de fojação Você é um Zé Mané Eu nem te ouço Falo pra eu sair de baixo do pé Fala depois que sair do meu bolso O que posso que eu tô Cê não é suficiente Se eu tivesse no seu bolso Nunca quer já na minha frente Tem mais uma, tem mais uma Falou da filha de vocês Continuo na filha MC pra ganhar não envolve a própria família Vem! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL